E aí pessoal, tudo bem com vocês? Com a gente tá tudo bem? E hoje nós vamos reagir a Dimash com Tengri, a música é Suen Guzzi Vocês me perdoem se a pronúncia estiver errada, vocês já sabem, o nosso inglês já é muito bom E a gente espera que vocês gostem dessa reação Bom, aproveitando a oportunidade, se inscreva se você ainda não se inscreveu Ative a notificação, clique no gostei e na descrição desse vídeo e de todos os outros está o link do nosso Instagram Bom, a gente já deu o recado que tinha que passar aqui, a gente tá super curioso para saber como ficou essa música Então vamos para o que interessa, né? Então, vamos reagir! Uau! Olha que interessante, hein? É muito interessante esse músico, né? Ele tem emitido um som, só que esse som tá se ametendo muito ao canto mongol, né? Eles antigamente, acho que atualmente também, eles usam, né? Usavam uma técnica que é o cultural Que é uma técnica super difícil, onde eles fazem umas distorções, fanboys, né? E isso tá nos remetendo muito a esse tipo de música Verdade, é um... parece que é um... é tradicional da cultura mongol esse tipo de cântico, né? O cântico cultural, mas não confundir com o cultural que é utilizado na música de heavy metal É, até porque tem vários tipos de cultural, tem o universo de cultural É, não confundir com o... Não é isso, não é isso, entendeu? Não é isso É uma outra forma de você colocar a voz que dá uma sonoridade bem diferente E simula até um determinado tipo de instrumento É Uau! Uma sonoridade meio celta Uau! É Muito bom! O que é isso? Gente, olha isso! Vocês estão percebendo que quem toca os instrumentos não tem muitos elementos ali, no sentido de ter muitos instrumentos. Parece aos nossos ouvidos, pelo que a gente ouve, pela percepção auditiva que a gente tem, é utilizado alguma coisa para preencher um som similar ao baixo, uma bateria, mas fora isso, parece que não há mais nada. É, e como deixa um som bem cheio, fica um som bem bonito, e muito legal também esse contraste da voz do Dimestre com o Tengri. A voz do Dimestre é uma voz muito abedudada, enquanto a voz do Tengri já é uma voz mais aberta, mas também chama muita atenção a articulação que o Tengri faz. Ele não abre muito a boca, mas o som também sai com muito volume, assim como o Dimestre, tem uma voz potente. E o Dimestre sempre fazendo belas transições, e colocando uma impostação também muito semelhante ao canto lírico. É verdade! E procurando focar um pouco a ressonância dele na voz de peito, que é o que dá o grave na voz, deixa a voz mais pesada. É, muito interessante! Uou! 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 Nossa! Uou! E olha como ele sente a música, como o divete sente a música. É ótimo! Música Gente, eu... É de ficar sem palavras. Nossa, mas realmente é incrível. Que linda apresentação. E o divete, ele está abrindo a boca com muita suavidade. A forma como ele está articulando. E é legal ver a mesclagem que ele faz. A rápida transição que ele faz na voz de cabeça com a voz de máscara. Eu até ouso dizer que na verdade não seria tanto a voz de cabeça. Porque a colocação do falsete é muito parecido. Mas ele faz isso com uma dinâmica incrível. É uma habilidade muito grande que ele tem com a voz em fazer essas passagens de som. E são passagens feitas de maneira muito rápida. É, são grandes saltos de mudanças de nota. E que ele faz isso com uma leveza, uma coisa incrível. E com uma facilidade absurda. Santa Maria. Ele faz isso. Amém. Amém. Gente, que legal, hein? Nossa, muito legal. Confesso que achei bem diferente essa música. Achei muito bonito também os instrumentos. E que habilidade vocal, né? O Dimestri, como sempre, ele tem uma extensão muito boa, uma textura muito boa. E isso, fora também a questão da voz dele ser uma voz muito leve, né? Só que pela questão da textura dele ser boa, quando ele quer colocar uma leveza, ele coloca. E quando ele quer já ir mais pra uma voz de peito, né? Onde ele coloca uma coisa mais sombria, mais escura, mais fechada, ele também consegue com muita facilidade. Ou seja, a voz dele, ela muda, né? Conforme o que ele deseja fazer com ela. É mesmo. E por ele ter uma extensão vocal muito grande, né? O que possibilita ele expandir mais essas técnicas e recursos vocais. Ele tem... Acaba tendo isso como vantagem pra ele. Porque ele, por ter uma extensão vocal tão boa, ele pode fazer diversas coisas em... O que ele quiser. Dependendo do estilo musical que ele fosse apresentar. Tenho certeza que ele teria muita facilidade em cantar qualquer tipo de estilo. Do pop até ao heavy metal. Porque ele realmente tem uma habilidade vocal muito grande. E uma rapidez incrível na técnica de passar. Fazer as transições, né? Utilizar diversos recursos vocais. Sem esquecer também o canto gutural. Que como a gente falou, ele se assemelha muito a um instrumento. Então, no final quando entra o. O cântico mongol gutural... ele entra e se associa ao que o canto tem gri e de gmesh. E acaba somando realmente. A sonoridade é muito disseminante ao instrumento mesmo. É...realmente se você notar, nem percebe que é uma pessoa que permite o som, né? Pela forma tão incrível como é feito. Mas fora isso tem a questão também de interpretação Essa questão de sentir a música A forma como você quer transmitir isso para o público A conexão que você quer mostrar Isso é uma coisa muito importante E como sempre o Dimash faz isso muito bem É verdade Mas essa é a nossa opinião e a gente quer saber agora da sua opinião Então deixa um comentário aqui embaixo Comenta o que vocês acharam dessa performance do Dimash Se vocês gostaram dessa música E compartilha o vídeo com algum amigo Seja fã do Dimash ou do Tengri E goste desse tipo de conteúdo Ah e sugestões também A gente também aceita as sugestões Você pode deixar aqui no comentário A gente vai ficar muito feliz de ter mais sugestões do Dimash E de qualquer forma a gente espera que você tenha gostado desse vídeo E a gente se vê no próximo react Tchau